Chamarei em conjunto os itens de 14 a 21, conforme informado no início da reunião. São os processos 48.500, 0032, 87, 2010, 03, 48.500, 0037, 39, 2010, 49, 48.500, 0037, 40, 2010, 73, 48.500, 0054, 69, 2010, 19, 48.500, 0017, 10, 2012, 94, 48.500, 0019, 39, 2012, 29, 48.500, 0017, 15, 2012, 17 e 48.500, 0023, 37, 2012, 99. Os processos tratam da análise dos termos de intimação de 1034 a 1041 de 2017, todos lavrados pelas pretendências de fiscalização do serviço de geração SFG, em desfavor das empresas Nova Eólica Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Vento de Santa Rosa, Energias Renováveis, Vento de Santo Inácio, Energias Renováveis, Vento de São Geraldo, Energias Renováveis e Ventos de São Sebastião, Energias Renováveis. O usuário de inflação tem a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração de centrais geradoras eólicas. O relator é o diretor Reive Barros dos Santos. Conforme informado pelo secretário, como se trata de itens de mesma natureza, com as mesmas características no encaminhamento, nós estamos apresentando um resumo dos votos do item 14 ao 21. As centrais geradoras eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste tiveram energia comercializada no Ilhão de Energia de Reserva, o de 3 de 2009, realizada em 14 de dezembro de 2009. Já as eólicas Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de São Sebastião tiveram energia comercializada no LER 038-2011, realizada em 18 de agosto de 2011. Em razão de sucessivos atrasos verificados na implantação dos empreendimentos, a superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG instaurou processos administrativos punitivos e lavrou os termos de intimação de números 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, todos em 20 de fevereiro de 2017, notificando as empresas responsáveis sobre a possibilidade de aplicação da penalidade de revalgação das respectivas autógrafas. Após manifestação das empresas em face dos termos dos TIs, a SFG avaliou não haver dúvidas quanto ao comprometimento das atividades e prazo de implantação das centrais eólicas, não verificando sinais de viabilidade da implantação dos empreendimentos no curto ou o médio prazo, motivo pelo qual reencaminhou à diretoria a revogação das autógrafas. Os processos foram encaminhados à diretoria, sendo a mim distribuídos, mediante sorteio em 27 de março de 2017. Em 31 de março de 2017, foi publicado o Decreto 9019, de 30 de março de 2017, o qual altera o Decreto 6.533, 16 de janeiro de 2008, para dispor sobre a descontratação da energia de reserva, mediante a realização de mecanismo competitivo. As diretrizes do mecanismo seriam estabelecidas pelo Ministério da Energia. Em 20 de abril de 2017, foi publicado no Diário Oficial da União, a portaria do Ministério da Energia, a de número 151, de 18 de abril de 2017, que estabelece as diretrizes para a realização do mecanismo de descontratação da energia de reserva, de que trata o Decreto 9.119. As diretrizes do mecanismo foram estabelecidas pelo Ministério da Energia, por meio da portaria de número 151, isso foi em 18 de abril de 2017. Tendo em vista a sinalização emitida pelo Poder Concedente, de possibilitar a descontratação da energia de empreendimentos em situação semelhante ao da Eólicas Araras, em 25 de abril de 2017, a diretrizes da ANEL deliberou, por sobrestar, a decisão sobre os termos de intimação tratados neste resumo de voto, até a realização do mecanismo de descontratação conforme o despacho 1135 de 2017. Os processos foram devolvidos à SFG para o acompanhamento do assunto e oportunamente complementação de informação para subsidiar a decisão por parte da diretoria. É o relatório, a procurador já se manifestou. A tabela 1 descreve os empreendimentos tratados neste voto-resumo, cujas autórgas a SFG recomendou a revogação. Então, nós temos inicialmente na primeira coluna a relação das eólicas, o número do contrato, a autórga, as potências instaladas, as garantias físicas, a energia comercializada e a localização de cada empreendimento. Inicialmente, as usinas que comercializaram no LER de 2009 tinham data de início de suprimento dos contratos de energia de reserva em 1º de julho de 2012, enquanto que as usinas que comercializaram no LER de 2011 tinham data de início de suprimento dos SER em 1º de julho de 2014. Contudo, após diferentes pedidos das empresas com vista a reconhecimento de excludentes de responsabilidade ou concatenação com obras do sistema de transmissão de escoamento da energia, a ANEL promoveu alterações nestas datas. E conforme decisões exaradas por meio do espaço 2007-69, 2012, 253-2015 e 910-2016, as obrigações dos agentes otorgados para a implantação de empreendimento em tela passaram a vigorar com as datas dispostas na tabela 2. Então, nós temos inicialmente o elenco desses empreendimentos, o início comercial inicialmente proposto e depois o início de suprimento. Como se verifica na tabela 2, mesmo com a substancial pós-terregação das datas originais para o início da operação comercial e início do suprimento do SER, todos os empreendimentos já deveriam estar em plena operação. Durante a fiscalização conduzida pela CFG, foram avaliados fatores relacionados à viabilidade de implantação do empreendimento no curto ou médio prazo, entre os quais se destacam o nível de progresso da execução do cronograma de implantação, recursos financeiros, capital próprio e condições de financiamento, contratos de prestação de serviços de obras civis e fornecimento de equipamentos, sistema de transmissão e tratativa para a conexão das usinas à rede elétrica, estágio de licenciamento ambiental, situação fundiária e contratos de energia de reserva. Como resultado, a CFG constatou em resumo os seguintes problemas. Os mais recentes pedidos de alteração do cronograma, excludente de responsabilidade, quanto ao atraso do suprimento, foram negados pela diretoria da ANEL por meio do despacho 1658-2016 e 1974-2016, em análise do pedido de reconsideração no despacho 1658. Assim, os cronogramas de implantação das eólicas estão descumpridos e as empresas terão que cumprir contratos do SER já assinados. As usinas não apresentam viabilidade para reiniciar as obras do Léa de 2016, e iniciar as obras do Léa de 2011, devido ao problema com o fornecedor de equipamentos das usinas sem ações concretas até o momento para a substituição do fornecedor. Apesar da concatenação do cronograma de implantação do empreendimento com as datas de disponibilização da transmissão, as obras da transmissora foram disponibilizadas, mas não houve a efetiva conclusão das obras de geração para nenhuma das usinas do complexo. A controladora do empreendimento, a Energimp, denota possuir incertezas em suas estratégias de compromisso com a implantação das usinas, já tendo manifestado interesse na rescisão contratual ou descontratação de energia. As recentes iniciativas de equacionamento da estrutura financeira mediante venda de sua participação acionária, além de não concretizado, se mostram totalmente intempestiva. O licençamento ambiental, vencido no caso das eólicas Garças e Lagoas Seca, na iminência de vencer no caso das eólicas Arara, ou pendente no caso das demais eólicas, a rescisão dos custos em 14 de setembro de 2016, por parte do ENS, para as eólicas do LERC 2009, e a não assinatura dos contratos de uso e conexão do sistema de transmissão para as eólicas do LERC 2011. O processo de ligamento da CCE por descumprimento das obrigações e cancelamento, a partir de 1 de outubro de 2016, de todos os registros de contratos de compra e ou barra-vena de energia elétrica das eólicas do LERC 2009. Após o exame das manifestações apresentadas pelas interessadas, em resposta aos termos de intimação, a SFG não vislumbrou a alternativa, senão a de recomendar a revogação das outorgas. Ressalta-se que, mesmo com o prazo recebido em relação do sobreestamento da decisão da diretoria, as interessadas não obtiveram êxito em apresentar ações concretas ou fatos novos que denotem a alteração da perspectiva de viabilidade na implantação dos empreendimentos, já demonstrada na exposição de motivos do respectivo termo de intimação e nas notas técnicas associadas à análise da manifestação dos agentes ao inferir do termo. Essa perspectiva só se agrava com o passar do tempo. Sendo assim, entende-se que está caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11º da Resolução 63 de eventos serem revogadas as outorgas de autorização para exploração das eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Vento de Santa Rosa, Vento de Santo Inácio, Vento de São Geraldo, Vento Geraldo e Vento de São Sebastião, sem prejuízo da avaliação sobre a execução das garantias de fiel cumprimento aportadas para a participação no ilhão de energia em que as usinas foram vencedoras e a eventual aplicação de outras penalidades previstas nos respectivos editais. Diante do que exposto o que consta no processo dizem 48.500, 3287-2010, dígito 3, 3739-2010, dígito 49, 3740-2010, dígito 73, 5469-2010, dígito 19, 1710-2012, dígito 94, 19.39.2012.29, 17.15.2012.17 e 23.37.2012.99, voto por aplicar em desfavor das empresas Nove Eólicas Arárias S.A., Nove Eólicas Garças S.A., Nove Eólicas Lagoas Seca S.A., Nove Eólicas Vento do Oeste S.A., Nove Eólicas Vento de Santa Rosa Energias Renovados S.A., Nove Eólicas Vento de Santo Inácio Energias Renovados S.A., Nove Eólicas Vento de São Geraldo Energias Renovados S.A., Nove Eólicas Vento de São Sebastião Energias Renovados S.A., a penalidade de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais eólicas já relacionadas anteriormente, acolhendo integralmente o proposto do termo de intimação 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 e 1041, 2017, da SFG, emitidos em 20 de fevereiro de 2017, e determinar a superintendência de concessão e autorização de geração SCG, que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução das garantias de fiel cumprimento aportadas pelas usinas para participação no leilão de energia e eventual aplicação de outras penalidades prevista no respectivo edital do leilão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por aplicar em desfavor das empresas Nova Eólica Araras SA, Nova Eólica Garças SA, Nova Eólica Lagoa Seca SA, Nova Eólica Vento do Oeste SA, Nova Eólica Vento do Santa Rosa Energias Renováveis SA, Nova Eólica Vento do Santo Inácio Energias Renováveis SA, Nova Eólica Vento do Santo Inácio Energias Renováveis SA, Nova Eólica Vento do Santo Sebastião Energias Renováveis SA, a penalidade de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas de mesmo nome que já foi mencionado anteriormente, acolhendo integralmente a proposta do termo de intimação de revogação número 1034, 35, 36, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, todos emitidos pela SFG, todos de 20 de fevereiro de 2017, e também decidimos determinar a SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento, aportadas pelas usinas para participação do leilão de energia e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital de leilão.